Na sexta-feira tivemos sorteio aqui para decidir definir a ordem das entrevistas dos candidatos a vice-prefeito e a prefeita de Maringá, que faremos aqui nessa bancada. Pois bem, a direção da Jovem Pan decidiu convidar para essa entrevista todos os candidatos na chapa majoritária. Fizemos convite para os cinco candidatos a prefeito, também para os cinco candidatos a vice, independente da representatividade, como já falamos aqui na sexta-feira. Para isso, para quê? Isso para reafirmar aqui que o espaço do RCC News é um espaço democrático. Então, as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito serão realizadas a partir da semana que vem, dia 9. Então, começamos no dia 9 e vamos até o dia 12, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Com quais candidatos? Faremos entrevista com os candidatos a vice. A coligação de Silvio Barros não encaminhou representante, então não participaram do sorteio, definindo que não estariam aqui para esse momento. Então, não entrevistaremos, claro, óbvio, não entrevistaremos nem Sandra Jacoboz, nem Silvio Barros, certo? Vamos lá. As assessorias encaminharam, fizemos o sorteio e agora faremos dessa maneira. E agora vamos falar de outro assunto também, que está ligado ao mesmo tema, no seguinte sentido. A Igreja Católica vai realizar um debate. E aí, as assessorias de Edson Escabora, Evandro Oliveira, Humberto Henrique e pastor José Santos confirmaram a participação desses candidatos, obviamente, por lá. Silvio Barros também não confirmou a participação. Em uma nota enviada à arquidiocese, a coordenação da campanha do Silvio Barros justificou a decisão como parte da estratégia de comunicação da campanha, definida em uma reunião do Conselho Político da Coligação, o futuro é agora. Eu vou ler aqui para vocês a nota que foi encaminhada para a arquidiocese de Maringá. Abro aspas aqui para a nota da coligação do candidato Silvio Barros, declinando do convite. O candidato Silvio Barros vem, por meio desta, informar que, em reunião do Conselho Político, formada por representantes de partidos que integram a coligação O Futuro é Agora, ocorrida na tarde da última sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, foi decidido que o candidato não participará de debates, seguindo a estratégia de comunicação da campanha, levando em consideração a solicitação da Cúria para a revisão desta decisão. propusemos que, no dia 27 de setembro de 2024, o tema volte a ser debatido em uma nova reunião do Conselho Político. Aí, posteriormente, informamos a decisão acerca do debate programado para o dia 30 de setembro. Então, eles querem postergar a data para uma possível decisão aí, no dia 27, para informar a Cúria se vão ou não participar do debate no dia 30. Vamos lá, então, temos a entrevista aqui, a partir da semana que vem, com os vices e essa questão de uma das chapas não participar de entrevistas e também não participar do debate. Regiane Guzoni. Pois é, dentro dessa grande expectativa em relação ao debate, né, aqui a Jovem Pan traz não um debate, mas sim um interrogatório para que a gente possa saber realmente o que os candidatos trarão através de nós aqui, que somos também votantes e leitores. Mas assim, Paulo, eu fiquei um pouco triste justamente pela aula feminina, gostaria realmente de ouvir todas as mulheres aqui, porque vice hoje está ganhando uma representatividade muito grande, né, existem momentos em que o vice se torna prefeito. Então, é importante que a gente escute isso. Eu e a Pâmela, aqui como mulheres, a gente tem pontuado muito essa necessidade da mudança e tudo mais. Então, quando tem a ausência de uma pessoa, é ruim, né, é ruim não só para a pessoa, mas para quem está ouvindo. A gente precisa realmente definir aquele que vai permanecer aí durante os próximos quatro anos junto com a gente. Então, ficou claro que não é uma questão única, exclusivamente, do debate, né, porque o mesmo candidato não irá participar nem aqui e nem lá. Então, tomara a Deus que mude para que a gente realmente possa eleger alguém que traga alguma coisa diferente. Professor Jorge, quero te ouvir sobre esse posicionamento de uma das chapas aqui em Maringá, no que isso prejudica de fato o eleitor? No teu ponto de vista, obviamente, isso aqui é um programa de opinião, para todo mundo entender bem. Paulo, a primeira questão na nota, vou focar rapidamente na nota, diz, olha, reunido o conselho político, a maioria dos conselhos que a gente conhece tem um líder, tem um presidente, tem um sujeito que manda, né, ou que coordena. Então, aí há uma situação que me leva a pensar que o conselho político é superior ao candidato, em primeiro lugar, e que há um presidente do conselho político que manda mais que o candidato. Ou seja, qual é a opinião do candidato? E aí, o candidato sai com uma expulsa, com uma, aspas, explicação. O conselho político, reunido, tal dia, decidiu. É interessante porque a cidade vai ser administrada por um conselho político? Olha, não é o caminho que a gente quer. A gente quer saber quem é o prefeito. Quais são as decisões do prefeito? E nós vimos, na atual gestão, o prefeito Ulisses, na pandemia, por exemplo, diz, olha, há um conselho técnico, mas eu penso isso. E aqui nós temos um conselho político que protege um candidato e que o candidato não se sabe qual é a opinião dele. Então, a pergunta que fica, o conselho político vai ser o chefe do poder executivo ou o chefe do poder executivo vai ser o presidente do conselho político? E, pelo que você vê, pelo que você está sentindo, o conselho político desses partidos ou desse grupo político vai definir o destino da cidade. Muito ruim porque o Silvio tem opinião. Eu gostaria de ter opinião ou de ouvir a opinião dele. Outro detalhe, Paulo, estamos apontando ao partido PPPL e outros que estão aí dizendo, olha, ele não vai participar. O Silvio não participa. Mas eu ontem encontrei um candidato a prefeito na rua e perguntei, por que vocês não estão questionando pessoalmente ao candidato que não quer participar de debates? Porque a discussão política, ela se faz nas ruas, se faz entre os candidatos. Ora, se um candidato não quer participar, e eu faria isso, eu iria atrás desse candidato. Por que o senhor não quer participar dos debates? Tem medo de quê? Aí a gente poderia lembrar aquele velho samba, que o Carioca conhece muito bem, quem foi de debate, como que foi? Não sei. Como é que é o sambinha? Canta aí, professor. Quem não gosta de samba, e aí a gente troca. Quem não gosta de debate, e aí a coisa tem um trocadilho interessante para pensarmos. Fernando Tupor. A decisão perigosa e que pode custar a eleição do Silvio Barros II. Provavelmente os adversários dele, eles irão começar a dar canelada por não estar nos debates, e isso vai ser interessante. Pode criar uma nova opção para Maringá, além do favorito Silvio Barros. Olha o Caetano. É o seguinte, muita gente no entorno do candidato do PP disse que ele deu um tiro no pé, porque não foi só não ir ao debate, você vê ele quer mandar na igreja, ele falou, nós vamos fazer uma reunião faltando três dias para o debate, vocês esperam a gente. Olha só, se acham superiores, e não são, até para dar lei, que todo mundo é igual. Ele foi num podcast de um rapaz chamado Edilson Correia, e não vai vir na PAN. Mas você tem uma ideia de como é que é a seletividade. Por quê? Porque o Silvio não manda nele. O Conselho Político, eu publiquei isso uma vez, eu fiz uma montagem, na época que eu tinha tempo de fazer montagem, reunião do Conselho Político do PP, era o Ricardo trancado no banheiro, olhando para o espelho, era ele conversando com ele mesmo. Porque o Conselho é ele, o Conselho é o Ricardo, e foi ele que decidiu. O Silvio não tem esse poder, ele não tem essa prerrogativa de falar... Então o que vai ser o chefe do Poder Executivo, se ele é legal? Vai ser de novo, vai ser o Ricardo, vamos saber. Vamos lá, vamos lá, no campo da opinião, vai lá. Tá, então é assim, só reforça essa coisa, que todo mundo conversa, que quem vai mandar de novo, se o Silvio ganhar, vai ser o Ricardo. Porque foi ele que decidiu, eu sei os argumentos que ele deu para não ir, agora queria mandar na igreja com a maioria, e aqui eu achei de falar, não, a maioria manda, a minoria obedece, e ele não está obedecendo, ele quer criar as próprias regras. Acho isso muito ruim para o debate político, vai trazer um vácuo que pode se reverter contra ele. E em Maringá, o que a gente mais tem, são reversões, são viradas de chave. De repente, gruda na testa dele, a testa renovada, gruda, fujão, daí para palavrão, daí para pior. Então, esse negócio de fugir de debate, fugir de ideias, de debate, de propostas, você tem que se mostrar, ainda mais ele, Paulo, que ficou anos fora da política de Maringá, e ele mesmo falou no programa eleitoral, ó, fiquei anos fora. Então, essa é mais que a hora dele falar que está preparado. Vamos lá, Bussolim. Tá, vamos lá. Primeiro, essa atitude aí da equipe do Silvio, nada mais é que pura estratégia política. Eu acho que diante dos números que eles têm, né, e como pesquisas que a gente viu, inclusive noticiou aqui, algumas pessoas, né, conselheiros sugerem que é melhor então não ir para o debate correr riscos, vamos supor. A gente sabe o peso que um debate tem, a gente está vendo em São Paulo, né, o que o debate pode fazer. Nós tínhamos o Pablo Marçal, por exemplo, que era um candidato que estava lá nos últimos lugares, e ele está numa curva de ascensão impressionante, muito devido aos debates. Então, muita coisa pode mudar com o debate, né, e a gente sabe disso. Então, nada mais é, na minha humilde opinião, que estratégia política. Como eles estão pontuando já muito bem, no sentido de evitar, talvez, perder votos ali em debates, coisas que podem aparecer ali no decorrer desses programas, né, que muita gente assiste, acaba definindo voto em debates, ele está evitando. Agora sim, na minha humilde opinião, eu acho que o Silvio deveria ir sim, porque ele tem, qualquer pessoa que já assistiu entrevistas dele, eu, por exemplo, entrevistei ele no Pra Cima Podcast, uma hora e meia. Ele tem conteúdo pra caramba. Eu não entendo por que evitar debate. Ele tem total poder de ir para um debate e sair muito bem. Então, assim, com certeza ele está fazendo isso, aconselhado por equipe de campanha. Seria o conselho que eu daria? Não, não seria. Mas, sem sombra de dúvida, eles estão analisando os números que ele tem agora e riscos que se correm em qualquer tipo de debate. E por isso ele não está indo, talvez só em entrevistas e entrevistas pontuais. Agora, sinceramente, eu acho que o Silvio teria mais a ganhar indo a entrevistas e debates do que a perder devido aí a capacidade dele, política e de debater, porque ele tem muito conteúdo. Ô, Daniel, nós estamos discutindo aqui nessa manhã a licitude ou ilicitude. Porque é lícito ele não participar do que ele não queira. Muito lícito. O que nós estamos tentando, o que é objeto da nossa discussão é quem é que perde mais? A população perde, o próprio candidato perde. Quem é que perde mais com isso? Porque, de fato, discutir a cidade sem maquiagem numa entrevista ou, como eu já falei isso na semana passada, ou em um debate, talvez seja esse o risco. Então, há que se esconder alguma coisa? É isso que a coligação pensa? Tem algo que a gente não quer discutir? Que a gente não quer falar? Porque quando você deixa de ir, a impressão que se tem é isso. Aí a Pamela disse, não, ele tem muito conteúdo. E eu concordo, já conversei com o Silvio algumas vezes. O Silvio, de fato, é um cara de conteúdo. Não teria por que correr ou deixar de ir. O que é lícito, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Paulo, quem mais perde é a população, com certeza, né? Partindo da estratégia da coordenação de campanha do Silvio, quando se fala em conselho, né? Acreditamos ali que sejam os presidentes dos partidos que compõem a coligação, alguns deputados, vereadores, algumas lideranças próximas, que tomam as decisões junto com o candidato. O candidato sozinho não toma nenhuma decisão. Claro que pra população é ruim, né? O candidato não ir ao debate, pontuar bem as entrevistas dele. Assim como a Pamela falou, o Silvio é um cara que pode ficar aqui uma hora, uma hora e meia falando, que vai responder sobre todos os assuntos e de forma muito tranquila. Então a gente entende a coordenação, porque é uma estratégia desde o começo. Eles, desde o começo, deixaram claros que não iriam em nenhum debate. Agora, a sabatina aqui da Jovem Pan, a gente acreditava, né? Até porque o delegado Jacovós esteve aqui, se comprometendo também, ele que faz parte do conselho, a tentar trazer o Silvio aqui, a sua esposa Sandra, pra serem questionados. Visto que ele já participou de uma sabatina em um canal de TV, a gente esperava que ele viesse participar aqui do programa. Mas com certeza a população é que mais perde, porque não tem tantas informações assim como a gente tem e falta um pouco do Silvio divulgar, ser não colocado contra a parede, mas ser questionado por algumas coisas que ainda a população não tem em mente, muito claras, referente ao mandato, caso o Silvio for eleito. Mas é uma maneira dele se defender, deixar claro também eu, a minha opinião é que o Silvio deveria participar, mas desde o começo a coordenação geral da campanha do Silvio deixou claro que ele não iria participar e está seguindo a risca. 7 horas e 38 minutos? Repita! 7 horas e 38 minutos, algum rebote só pra gente já seguir aqui? Não, talvez seja a questão da seletividade, talvez doa em algumas pessoas, escolhe. E se um candidato não tem moto próprio, o que vai fazer na prefeitura? Vou dar um exemplo. Na televisão ele aparece dizendo que eu fiz o rebaixamento da linha ferra. Não é verdade. Ele fez da 19 a Arlindo Planas e passa a impressão que ele fez todo o novo centro. E não é assim. Então talvez esse questionamento que outros candidatos possam fazer, porque o senhor está falando isso que não é verdade. Talvez isso pese nessa decisão.